Você falou que você tá com a Uzi, eu não, tô com a Scar. É o nome do personagem, que é Uzi. Uzi é o que? Você tá com a Snipe, né? É Snipe o nome dela? Eu não lembro o nome dela. Eu lembro do personagem que eu tô, que é uma Uzi. Que é uma Uzi. Que é uma Uzi. Bora. Vamos, tá gravando. Vamos, vamos com calma pra não bater as botas. Proteja uma boita que eu proteja a Junela. Olha lá. Eu não vou passar por ali não. Abaixa! Ae. Tá vendo? Eu não tô com a sua cabeça de novo. Olha quem tá subindo ali. Desce. Beste. Olha um aí. Escorregou. Olha, subindo ali. Deixa eu falar. Olha eu, subindo. Eu estou escoendo. Eu estou despegando. Uzi. Calma, Nemez. Caramba. Está nervoso a pescar. Ok Opa! Valeu! Eu tenho aqui! Ui! Eu pego! Eu vejo! Eu vejo! Eu vejo! Ficou! 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 Eu vou ter fico! Reloadando! Passou na orelha essa viu? Passou na frente, passou na orelha o tiro agora Passou na orelha Passou na orelha Passou na orelha Passou na orelha Não vamos matar essas bruxinhas não Porque elas não mataram elas Nós morreram por causa da bruxinha Porque elas não mataram a bruxinha Não vamos matar elas não Não vai! Passou na orelha Pensa! Vamos matar a bruxinha! Agui a zarata! Aparece a bruxinha! Aparece a bruxinha! Aparece a bruxinha eu ela morreu ai vamo ainda vi que quando ela estava chegando perto eu estava morto e não saiu eu saí com as coisas prrrrrrr dobro do meu filho devagar mas ele morreu não Reload Reload I'ma reload I'm a reload I'm going to get here Now I just need to... Careful, right? Oh I've got a lot of careful Pegue-me! Pegue-me! Tem um negócio aqui de... Ele tem munição, não tem não Que que ele tem que... Pegue-me! Pegue-me! Peload! Reload! Apenas armas estão aqui! Vamos lá! Não vou pegar nenhum! Vamos! 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 Não pedi aqui com PKK Eu sei que você não é amarelo, mas precisa errar também para ficar amarelo. É. Estamos voltando aqui, não? Então vamos embora. Vamos embora. Acho que é para cá. Olha, para cá não. Agora não perdi. Agora não perdi, tá? Não perdi. Olha, está para cá. Olha a casinha para cá. Não perdi. Não perdi. Não perdi. Não perdi. Não perdi. Deixa eu parar. Valeu. Estou bloqueado, bloqueado. Caramba! Estou bloqueado. 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 Eu não tenho ideia Eu só me errou em matar ela Oh, obrigado por isso Já tirou um pouco Vamos ver se essa é como vai ser, hein? Coloque-me, por favor Eu vou odiar? Oi, chapa Beleza Ah, calma É, soltei o botão Uh, tudo melhor agora Caramba Tive um susto agora Agora Vem Ó Obrigado. Atenção! No Tornal 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 Havia uma coisa direta, levantava Só que um pouco tinha um ator Eu não toco de morrer O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Ok, eu tenho que levantar o que você está fazendo. O que é que você está fazendo? Eu me descansei direito no sul, olhei pro lado e aqui é um morro que eu quero Eu já vi, eu vi, eu vi, eu vi e aqui Eu vi que o que a gente foi que a gente foi que a gente foi feita O que a gente foi feita por aqui? Eu vi Eita! Eu tenho um aqui. O que foi? Eu estou aqui depois. E o que? E... O que foi? Espera aí! Você não sabe? Eita! Ficou na orelha dele! Espera aí! Calma aí! Na cabeça dele! Bora! Um, dois e três! Morre demônio! Ah, essa hélice desgraçada traz na frente! Falei na cabeça dela! 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 Um, dois e três! Um, dois e três! Olha, SP! Tem um jump! Tem um jump, tem um jump, tem um jump! High, um jump... Olha aqui! Peloar ponto. Falei no max! Estão tirando na porta, praticamente Não, 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 não. Como eu falei. Tem uma bruxa! Nossa, tem um escorrela! A gente não tem um escorrela! Não tem um escorrela! Não tem um escorrela! Eu não tenho um escorrela! Eu descarreguei! Eu bem pulei aqui! Ai, você já tirou! Eu voltei! Tá bem perto! Eu tô brincando! Eu tava difícil! Que porra! Eu me senti a mim no lugar! Reloadando! Não tem um escorrela! Olha! Se eu ando desse jeito aí é melhor! Porque aí eu... Olha! Não tem um escorrela! Não tem um escorrela! Não tem um escorrela! Reloadando! Vai atirar na cabeça! Reloadando! Não tem um escorrela! Ah! Não tem um escorrela! Não tem um escorrela! Não tem um escorrela! Eu não sei! Não tem um escorrela! Não tem um escorrela! De pra ir até lá! Aham! Eu vou me toque! Eu vou me derrubar! Olha, olha esse que eu vou falar O que é o Magnus? O que é o Magnus? A pistola! Não tem a pistola, não? Sim, ela está na panela então Reloaded! Olha o Jump! Percebi! E para ajudar, eu também estou sem munição, viu? É, só estou para... Só para o que? Espera aí... Vou pegar o seu batido aqui Agora, eu vou pegar o seu cartão Abre o seu cartão Só para lá Aqui, morrer no Corone Ora! Reloaded! Apare o marco com o outro Muito bem Olha quem está ali Olha quem está ali Espera aí Calma Não, é um gol Não, não Olha Espera aí Tem um outro lado Tem um outro lado Tem um outro lado É meu Eu ia proteger o outro lado E tem um monte de gente atirada E agora Olha O que aconteceu? Tá a fã Uwe Sai Olha só O que é isso? Aqui ele está! O que é isso? Aqui está o grande O que é isso? Sai daí, sai daí, sai daí! Sai daí, sai daí! Sai daí! Odei essa arma! Estou me armado! A pistola! Eu tenho que deixar a pistola! Essa arma sobe demais! Ela é forte, mas... Ela tem um reto muito forte! Ué... Ah não, olha ele! Sabe não? Só fica aí, só! É! Não vê se tem uma pistola que for trocar... Essa arma não dá não! Pegue, pegue! Olha lá um huit, olha aí! Vamos pegar, mas não, porque não estamos sem bala! Olha ela! Olha ela! E tem outra aqui, é! Juntaram para o barrio! Juntaram para o barrio! Tem duas, tem duas, tem duas! É, duas! Eita quase batele na... 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 Eni... Eni... Agora! É! Ah! Agora eni... Agora eni... eu não estou a ferrar eu não estou a ferrar eu não estou a ferrar Podemos não nos chutar, por favor? Tem dois aqui, tem dois galões. Ah não, já fui por aí, já fui por aí. Fala aí. Um, dois, quatro, um. Vamos lá. Não, já foi a verdadeira. O que é isso? O que é isso? E aí? E aí? Oh, vamos! Ah, não! Reload! 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 Ais! Não dine no goddamn sugar mille! Ah, está aí derrubado! Falt! 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 Falt!